29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Bora galerinha, iniciar mais um videozinho para o canal. Conceição do tesouro. Salveira fritada, mas ainda deu boa, viu? Sete horas, é bom que o povo saiu de serviço. Olha, o amiguinho é um caminhãozeiro que tomou ali na Fernão Dias, vai ter que dar uma volta do câncer, do cabrão. Fernão Disney. Chegando aqui em Conceição dos Ouro, pé de pousalete. É isso mesmo. Entrega da chaveira doida. Ó, parate. Parate. Olha lá, é ela. Isso aí. Poderoso acessório lá no fundo. Nossa, tá fazendo frio, doidinho. É, aqui é gelado. Filho do câncer. O cara falou, traz brusa. Eu esqueci, tá bem que eu tô saçudo. Não, mas eu não sei se eu vou te emprestar. Uai, mas eu vou pegar. E você trouxe logo a do Poderoso ali, né? Que você pegou dentro com o patinete. Foi. A gente é mais. É isso mesmo. Você deixou dentro do meu carro, se tá dentro do meu carro, tá no seu não. Mas se deixou lá no dentro, é meu. É, é isso mesmo. Ó, deu ruim. Ó, quem tá aí. Toma isso, vai dar pra passar a noite. Ó o reflexo. Olha. Olha a carinha dela. Nossa, se não fosse um carinha ali que tava na frente, Nós ia pular um quebra-molas aí. Mais um pulo. Igualzinho aquilo. Foi nesse carro aqui que eu pulei? Foi. Vai voltar lá do Poja lá. Maranhão, né? Certo, hein? Ó, avenida doida. Bota a marcha. Ó, ó. Ó. Onde é que? Ó, quem tá aí. Ó, quem tá aí. Ó, quem tá aí. Os turistas são gangsters, né? Rapazes. Ninguém da feira pra representar o DDD 75. Ó, pã, pã, pã. Ô, meu Jesus. O senhor tá bom? O senhor tá bom? Olha que movimento. Olha que carro doido, rapaz. O senhor tem pegado de graça também. O senhor tem pegado de graça também. O senhor tem pegado de graça também. O PT, o PT, o PT, o PT também faz parte. Faz. Ô, que é isso, hein? E aí, curtiu? Tem jeito, né, velho? Tem jeito de não curtir? Tem jeito. Eu vim massa do BH dela, viu? Satisfeito? Tá montado, hein, gente? Deus é bom, né? Demais. Demais. Só agradece ele. Tá montado, hein? Automata, velho. Já vende, né? Já vende, né? Já vende. Chama! Aí, ó, o ganhador. Chegamos, ó, o ganhador, com madeira. É isso mesmo. Com madeira. Representa, né? Tem gente que representa, né? Ai, que gato! Chegamos, ó, o ganhador. Ah, que doideira, senhor. O caminhão dele é doido, hein, senhor? Ó o grauzinho, mano. Aê, ó. E aí, galerinha, fazendo alguém mais uma pessoa feliz, que o próximo pode ser você, hein? Ai, que galerinha doido. E aí, que galerinha. E aí, galera, tem um ponto de apoiozinho lá no poderoso acessório. Galerinha, que precisa aí. Ah, rapaziada, eu falo uma coisa pra vocês, hein, que eu tinha esquecido. Todos os carros meus, vai protegido. Escuta. Pela melhor do Brasil, número um do Brasil, proteção veicular, a Paraty já tá protegida pela Blaise, hein, galera? Isso mesmo. É, isso mesmo. Tá correndo ali muito doida e protegida pela Blaise. Olha o grau desse carro. Deixa eu ver. Olha o tanto de gente. O cara ganhou choféu, os meninos. Ele vendeu o carro dele pra terminar a casa. E Deus é tão bom que ele ganhou o carro. Caralho, você viu o cara falando? Aham. Ó, tava negociando um carro com o meu, juntando até as moedinhas ali pra ver como é que eu tava de comprar um carro, que eu tava sem carro, né? Olha isso aí. Quer dizer que tinha vendido a paratinha que eu tinha pra reformar a casa. Olha, velho. Olha, irmão, caminhãozinho. Oi. Se não for pra você bagunça, eu nem venho. Você quer que só venha? Se não for pra você bagunça, eu nem venho. Olha lá que tanto de gente. E o carro dele trincando. Olha, doido. Nufi, você tem que ver. Nossa, aí são bons ovos, pessoal. Olha que carro. Deixa nós passar aí, motocê. Porra, sete dias aqui. Do valor. Pega de mais um prêmio aí, ó. Sabe que Zé se acreditou e ganhou, hein? Seguidão do nosso Instagram, inscrito no canal. Vamos voltar pela Fernão Dias, se Deus quiser. Vai continuar apenas ali, se Deus é mais da minha estrada. Cadê o DDD? Já demorou um pouquinho, pessoal. Vim, quem representou no DDD 75? Pã, 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 pã. Ô, meu Jesus. Já demorou um pouquinho, pessoal. Porque nós ia vim pela Fernão Dias. Olha que carro toito. Metróleo, pão, pão, pão. E aí, a pista tá fechada. Olha que galerona. Ai, que tudo. Olha lá, filho. Eita, carro novo. Ô, não, olha que retrovisor tá de carro. Tá bom ver, né? Tá em troco, né? Não dá, que é nóis. Será? Não, não. Ô, esse cara aqui tá enganando farão aí, sim, né? Tem. Bateu ali, iluminou até a luma da enrida. Ó. Será que tá chegando? Ô, gente. Troquei as partes do meu negócio, né? Que elas tá esgantando agora. Tá pedindo pra sair, já. Será que a gente pediu pra sair do grupo? Aí, agora é ele mesmo. Será que é aqui? Ó os campeonatos aí, ó. Aô, os meninos. Ó, os meninos. Bão ou não, senhor? Então tá beleza, hein? Dois federais. Sul de Minas, Brasil. O Gerson tem um revólver na barriga. Eu vou tatuar. O cara é mal. Ô, você tem que parar de me arrumar nessas confusões aí, ó. Ele é dos nossos, a plaquinha dele. Onde você tá? Conceição do Zoro, Minas Gerais. É, se eu tiver saído mais tarde, eu ia enrolar. Porque tem muita gente que vai passar. Mas ele pode estar certinho, né? Certeza. Tem umas duas drogas ali que eu achei que ia... É, ele vai dobrando umas horas ali pra só que a Paraty ia voar. Cadê? O movimento é certeiro, velho. Se não for fazer bagunça... Essas confusões assim, eu gosto. Opa! Vamos, senhor! Opa, senhor! Ô, irmão! Ó, que chique, ó! Ó, que chique! Que tudo! Ó! A cara vai trancar essa rua. Ah, só um momento. Já, já eu volto, menino. Demorou. Seu carro tá massa, hein! Nu! Ele é cuidadoso. Basta... Se quer saber se o chofer é cuidadoso, é só olhar pro cabelo dele bem cortado. Tá, tá dando certo. E o pretinho do carro dele no grau. E é um carreteiro, ué! Já, já eu volto. Já, já eu volto. Já, já eu volto. A fiorinazinha aí, ó. Que o menino tirou o adesivo. Oi, eu não tirei não. Tirou. Você falou que tirou. Falou. Vocês têm que reclamar, bolo. Aí, ó. Falou ou não falou agora, ó. Gaguejou, quando gagueja, é mentira. Tanta beleza. A chave agora foi entregue. O que deu, cara? Você tá gravando onde está? Ô, certeza. Tanta beleza. De vez em quando, um cara, uma pessoa ganha um prêmio meu. O povo fala, ah, mas já tinha um adesivo de FM. Ele não tinha, não. O chegou aqui agora, tá que é adesivo. Todo mundo fala, mas quanto tempo tem que adesivo. Não, porque quando a pessoa tem um adesivo, ou tem uma camisa, a gente chama a pessoa no Instagram, assim, a pessoa já fala assim, ah, isso é marmelada, não sei o quê. Marmelaga, no dia que você comprou, você pegou os números, né? Você não acompanhou o sorteio, simplesmente eu te liguei Foi, foi surpresa E aí, ele começou lá, né? Ai, peraí Você lembra do que tu vê lá? É no rinho do bião lá, né? Não sei Não, e o rio, os dedos É, é massa É mesmo? É o tiro, rapaz Tem que parar de me arrumar na sua composição? Não é que é só eu mesmo? É, tem que parar, né? Foi top, parabéns aí Obrigado por ter acreditado no nosso trabalho aí Que isso, tamo, meu Deus É, pessoal, vem aqui, a gente... Agora é só dar o rolê Qualquer um de vocês aí Até os próximos Se Deus quiser É, hoje fui, hoje pode ser Porque eu só acreditando Vai rifar a patinete, ele diz A patinete aí Tá doido? Tô vendo que todo mundo tá prestando atenção Agora a fordinha tá fácil Tá louco? Nunca Alguém vai ficar sem Meu coração já balançou, já Entendeu? Por exemplo, aí eu ia querer fazer Como é que é, rapaz? Cinco prêmios É, comer você e o bocão Nunca gostariam É, toda beleza Não deu ganhador Segundo, não deu ganhador Deu no quinto Que foi, eu sei É pra ser minha E é pra todos os outros Que deu no primeiro Meu Deus E você foi no quinto dessa vez Não desconto os quatro primeiros Não deu É pra ser minha O dia que eu vi lá Eu falei É a cor que eu gosto É o carro que eu gosto Tá do jeito que Se fosse pra me fazer Seria assim, entendeu? Só que não tem O ex-dono dela mesmo Ela vai acompanhar o vídeo no canal Aí eu falei Você fez tudo Você fez tudo Que eu tinha vontade de fazer Ela tinha essas rodinhas 15, né? Botou os dos outros Eu lamento informar ele Que é o último Se ele quiser Ele falou que se O comprador Quisesse vender E eu botei pra vir Eu botei pra virar O jurebrequinho dela Faz que ele saiu do grupo E vai, doido E vai Gostosinha Fofoca? Me conta Eu gosto Tá louco? Tá repreendido Em nome de Jesus Não, tô guardando Os manuals Tô prendendo Cuidado Tá já nós voltas, menino Boa noite Até amanhã Documentário Boa noite até amanhã Eu sou a mãe do Gerson Fiquei lisonjeada Com o prêmio Que ele recebeu Ele é um merecedor Nós somos de uma família Humilde Porém Trabalhadora E ele Foi muito 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 Agradecedor Do prêmio Que ele recebeu E fica agradecido A vocês Por passarem Por tão longe De virem De virem Passarem por algumas Dificuldades As estradas E chegaram até aqui Pra trazer Precisaram de desvio Qual da cidade Isso Pra trazer esse prêmio Que meu filho For merecedor Agradeço Primeiramente A Deus Por tudo E a todos vocês Por serem Tão legais Quanto foram Com o meu filho O que faço Para o meu filho Faço pra mim E que Deus abençoe A todos vocês Profundamente Continue Nessa luta E que tenham Mais ganhadores Merecedores Vamos dar um Pessoal O Carlos já está Na garanha É O Carlos já está Na garanha O Carlos também Tem que estar Nosso trabalho Mas entrega mesmo Né Aqui Aqui Agora está no coração E daqui não sai não Está no coração De ouro O pote de ouro Está lá Na garanete Nossa Fez um arroz Carreteiro Eu tirei Rapaziada Finalizar o videozinho Da Paraty Todo torto Meu Deus Finalizar o videozinho Da Paraty Da entrega Da Paraty Lá em Conceição Dos Ouro Hora que eu Falei Coração Dos Ouro Pessoal É A chumaça Coretano Cidade Coração Dos Ouro É Conceição Dos Ouro Agradecer Nosso amigo Gleice Que Acreditou No nosso trabalho Igual Muitos seguidores Inscritos No canal E a gente faz De coração Para vocês E como eu falo A gente entrega Pessoalmente Fiquei muito feliz Do Gleice Ter ganhado Vocês viram aí A participação Da mãe dele Mas ela já tinha falado Várias vezes comigo Não falei só Participar do canal Se eu quiser Para estar falando Que seu filho É realmente um merecedor Eu vi que é uma família Muito humilde Levou a gente Para dentro da casa deles Levou todo mundo Que foi Foi ver a gente Levou para dentro Da casa deles Fazer janta Para todo mundo Para comprar cerveja Então um rapaz Muito merecedor Não tinha carro Tinha vendido carro Tinha dois anos Estava de a pé Para reformar sua casa Cara que tem Criança Então Parabéns Gleice Por ter ganhado E Galera A gente faz De coração Para todos vocês Mas basta vocês Acreditar Está rolando aí A açãozinha da moto Ou Doze mil no Pix E já já Vou lançar para vocês aí Se Deus quiser A Fiorina E a nossa Saverona Cheia de som Em carro Que nunca nem eu tive Sempre tive vontade De um carro Lotado de som Já tive a pimentinha Mas era um somzinho Mais básico E agora eu lancei Essa brancona Para vocês aí Alô galera Vou lançar já já Na ação Mas Está rolando a da motoca Por apenas R$ 6,99 Ou Dez números Por R$ 30 R$ 20 Números Por R$ 50 E cem números Por R$ 100 Saiu apenas R$ 1 Cada número Então dá oportunidade Para todo mundo Estar participando Que é apenas R$ 6,99 Muito barato Vou tentar a sorte Falou galera Então é isso aí Papai do céu Posso abençoar Cada um que tenha visto Esse vídeo Que o próximo Ganhador Possa ser você Né Fé em Deus E confia Tamo junto aí Até o próximo vídeo É nóis Timba